Olá gente, vamos consertar esse micro-ondas agora, beleza? Acabou de chegar agora, tá bonzão pro vento, novinho, novinho, tá certo? Vamos ver porque que ele não funciona, certo gente? Vamos abrir ele, vamos abrir ele para ver, obrigado, dá o seu like, 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 não esqueça gente, aperta o like antes de ver essa filmagem, certo? Pra não esquecer e comenta nos comentários aí, comenta nos comentários, comenta na agricultura, no ponto do onze, na farmácia, no supermercado, comenta não, no posto de saúde, em todo lugar gente, pra que vocês aprenderem aí, que marca os mestres 13 concertos, ensina a concertar, a sair do sufoco né gente? E a ganhar dinheiro, arruma profissional, conseguimos tá? E prontinho, tá, obrigada, Deus abençoe. Vamos lá gente, abre o padrão que tem, vamos lá, obrigado, obrigado a você que está aí com a hora, muito obrigado com essa Campi Construções, é o canal da minha filha Maria, vai lá gente, beleza? Vamos ver aqui o que pega, o que que não funciona, tá certo? Vamos ligar ele, vamos ligar, beleza? Beleza? Tocou, buzinou, acendeu, beleza? Vamos pôr aqui um pouquinho de água dentro aqui, pra ver se esquenta, vamos ligar, pausar, funcionou, vamos pôr aqui macarrão, funcionou. Vamos ver se esquenta, ou se não esquenta, está funcionando né gente? Beleza? Dá o seu like positivo, que aqui é passo a passo, sem miséria, beleza? Esse aqui é um micro-onda de 31 litros, 31 litros esse micro-onda, certo gente? Beleza? Acabou de chegar agora para mim, ó. Vamos deixar uns minutinhos pra ver se esquenta a água, que eu coloquei, beleza? Olha só o pulo do macarrão, canal número 1, Marcos Mestre. Deixa eu me ver, deixa eu me ver, deixa eu me ver, está aparecendo que está tudo ok. Está funcionando, mas não está esquentando, então provavelmente é o Megatron, né gente? Provavelmente é o Megatron. Já fizeram uma gambiarra aqui, né? Inclusive, vou mostrar pra vocês. Ah, está funcionando, né gente? Está funcionando. A pessoa já mandou arrumar? Deu problema? Certo? Vamos ver. Vamos deixar funcionar alguns minutinhos. Obrigado. Obrigado. Aperta o like positivo. Conheça. Boa tarde, irmão. O senhor se conserte isso aqui? O que? Está um esquentão de laranja. Conserto. Só que está faltando também um negocinho aqui, se vocês têm pra vender ou... Aí eu posso se arrumar amanhã. Não sei lá. Sabe quanto que fica pra consertar? Ele não está funcionando? Não está funcionando. Isso é fácil. Esse coisa aqui também é... A foto está aqui. Esse eu tenho aí. Tem? Tem. Deixa eu ver só. Deixa eu fazer o orçamento agora ou depois? Se eu não faço. Esse é a empregada agora. Aham. Essa é essa. Depois essa a gente faz a dieta. O problema é essa, né? Deixa eu ver. Eu vou fazer o orçamento para o que é que quebrou e o que não quebrou. É, aí eu vou ter que abrir ele, né? Você quer pegar meu telefone? Você passa o orçamento para ir para o telefone? Não, nem precisa. Aí você vai gastar uma pecinha a R$ 25,00. R$ 25,00? É, cada pecinha. É? É. Com certeza? Se der pra arrumar, é isso que você vai gastar. Já era. Eu já de arrumo, você já vem e pega. Tá entendendo? Baratinho pra você. Caralho amanhã? É, se você quiser. Amanhã, porque agora não tem dinheiro aqui, tem dinheiro em casa. Não, tudo bem. Amanhã eu vou à cidade, vou pra festa, aí eu vou chegar às duas horas da tarde. Ah, não, eu saio do serviço, eu passo aqui. Então. Eu saio quatro horas. Quatro horas? Eu saio quatro horas do serviço, lá na noite. É, então, se der pra me arrumar direitinho pro seco, você vai gastar R$ 25,00. R$ 25,00. Porque isso aqui é algum mau contato, alguma coisa. Se for coisa que não compensa, aí fica sem arrumar. Se vier pra arrumar, já abro, você já leva ele funcionando amanhã mesmo. Tudo bem, então. Beleza, irmão? Amanhã eu passo aqui, esse remorado. Como que é seu nome? Só pra ver, então. Cláudio, tá bom, Cláudio. Você veio ao meu telefone? É, seria bom, né? Seria bom porque aí ficava mais cravado. Porque às vezes a gente fala que vem agora, daqui a pouco esquece, aparece outro problema pra resolver. Nove. Cláudio. 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 Nove. Oito dois. Oito dois. Oito nove. Oito nove. Meia dois. Meia dois. Dezessete. Dezessete. Põe aqui o precinho aqui e pronto. Tá bom. Vinte e cinco reais porque aí já compra baratinho pra você poder arrumar. Tá bom. Amanhã eu passo aqui, esse remorado aqui. Tá bom, irmão. Obrigado. Bom, gente. Vamos ver aqui agora. Certo? Vocês podem ver, ó. Tá? Estou com a loja aberta. Beleza? Vou até mostrar pra vocês aqui quantos micro-ondos eu tenho aqui, ó. Que às vezes eu falo, a pessoa não acredita, ó. Tem um cem micro-ondas aqui, ó. Até mais, ó. Tá? Ó. Tem mais aqui na frente. Isso aqui é micro-ondas. Sem puleirada aqui, ó. Pelo chão. Tem mais aqui, ó. Tem oito meses aqui, certo, gente? Ó, tá abarrotado aqui no fundo, ó. Dá pra ver pela frente aqui, ó. Tem mais uma fineira no canto. Beleza? Vamos ver se esquentou a água. Vamos ver. Ó. Totalmente fria. Tá certo, gente? Isso quer dizer que tem problema na alta tensão. Certo? Nós podemos estar com o defeito no megatron, no transformador ou no capacitor. Para fazer um teste, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o segundo teste. Vamos lá? Vamos lá, então. Eu vou pôr a água novamente lá dentro. Beleza? Vou desligar o micro-ondas. Vou desligar o micro-ondas. Vou fazer... Vou fazer para vocês verem uma ligação direta, certo, gente? Eu ensino isso toda... Todo micro-onda eu ensino muita coisa legal, né? Aqui está onde eu vou ligar, ó. Vou ligar direto aqui, certo? Para mostrar para vocês se o transformador, megatron e capacitor estão esquentando. Se ele estiver esquentando, então o problema é na placa. Ou nas micro-chave. Certo, gente? Então vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Vou ligar direto para testar se está esquentando. Se ele não esquentar, então é essa, essa ou o capacitor. Uma das três peças. Certo, gente? Então isso aqui é para constatar se está ou não esquentando a... Tem uma linguinha aqui, peraí. Eu vou cortar minha mão aqui, né, gente? Eu quero ter uma travinha aqui, ó. Tem uma travinha aonde que dá para... Conseguindo tirar a travinha. É bem. Os querem aqui para tirar isso. Pronto. Dá o like, o like, o like. Dá o like, gente. Não vai esquecer. Dá o like logo para não esquecer de ajudar a macros mestres, gente. Eu preciso de vocês. Se inscreva no nosso canal que eu preciso chegar a 1k. Mil inscritos nesse canal. No momento eu preciso chegar a mil inscritos. 1k. Se inscreva aí, gente. Não esqueça. Gente, eu liguei direto. Agora nós vamos... Agora nós vamos... Deixa eu ver aqui. Ligar o ventilador. Ó. Só para testar direto. Não era preciso totalmente de... Ligar o ventilador. Podia testar sem ligar o ventilador. Mas eu vou ligar o ventilador. Vou tirar a força daqui, ó. E... Certo. E vou aproveitar esse carro... Para ligar o ventilador. Certo, gente? Veja bem o que eu vou fazer. Certo? Então o que acontece aqui, ó. Está ótimo. Ó. Está vendo? Então o problema é na placa. Certo? Agora nós vamos fazer o segundo teste. Para me mostrar para vocês. Como que eu vou saber... É... Qual é o defeito desse micro-onda. Certo? Vamos lá. Ó. Está esquentando. Certo, gente? Obrigado. Obrigado a você que está com nós. Muito obrigado. Certo? Agora... Deixa eu colocar essa luz para a parte. Agora que vocês possam ver melhor. Será que vão ver melhor? Ou não vai melhorar nada? Aqui. Dá para ver onde está aqui certinho. Aí. Certo? Agora eu vou repor no lugar... Os terminais. Certo? Vou repor no lugar os terminais. E tirar a gambiarra. Certo? Está ligado isso certo? Tudo ligado normalmente. Só não mete o ventilador porque torou ali, né? Mas para testar não vai haver problema. Certo? Aqui é. Ela tem uma presilinha que a hora que eu puxei... Ela fez uma burrada aqui que arrancou fora. Bom. Então vamos pôr aqui no lugar. Beleza? Já fizeram uma gambiarra aqui na cozinha, né gente? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Está vendo aí? Ó. Espera aí. Aqui não dá para vocês verem. Porque está escuro, né? Ó. 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 Está vendo aí, gente? Já fizeram... Aqui dá para ver, ó. Já fizeram uma gambiarra daqui para cá com um fiozinho, né? E assim funcionou todo esse tempo. Certo, gente? Bom. Agora. Deixa eu ver aqui. Nós vamos fazer assim. Nós vamos usar um teste. Que é o último teste, né? Aqui já está funcionando alta tensão, né? Alta tensão. Já está funcionando, certo? Aqui nós vamos pôr... Ivolt. Duzentos volts. Tá? E vamos medir... Se chega energia aqui na placa. Beleza? Se chegar energia aqui na placa... Então o problema é da placa. A placa aqui não manda aqui para o tranco aqui. Nós vamos testar tudo certinho, ó. Veja bem. Vou ligar. Beleza? Já liguei. Tá? O ventilador não vai funcionar. Então o que acontece? Ela tem que chegar energia aqui na placa, ó. Vamos ver se aqui dá para vocês verem. Ó. Eu vou testar a entrada aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, ó. Um alicatinho para cortar aqui. Vai. Ó. Vamos ver aqui se entra energia na placa. Vamos ver se ela não vai funcionar, né? Aqui não entra. Vamos ver se tem energia nos componentes. Deixa eu ver aqui. A tomada está funcionando aqui. Não está. Vamos ver aqui. Vamos ver se está funcionando. Só um minutinho. Vamos ver agora. Espera aí. Primeiro tem que entrar a eletricidade aqui, né? Para testar, senão não tem jeito. Nada ainda. Vamos ver agora. Nada ainda. Deixa eu ver. Não está marcando nada. Vamos ver agora. Agora vai. Já tem. Não está marcando nada. Agora vai. Nada ainda? Nada ainda? Olha aí. Tá com um contato, né gente? Mas... Vão se ajeitando aqui. Deixa eu ver. Ai! Vem aqui. Agora deu. Ó. Beleza? Agora vamos testar aqui pra ver se tem eletricidade na entrada da placa, certo? Vamos lá. Vamos tirar... Vamos tirar... Vamos tirar esse... Esse plug aqui. Já está aqui fora. Certo, gente? Se entrar eletricidade aqui... Tem que arrumar a placa. Beleza? Nada. Nada. Entrou... Olha lá. Entrou, gente. Ó. Ó. Certo? Vou pôr aqui. Vou aqui. Ó. Certo? Entrou aqui. Aqui não entra. E aqui no meio... Para aqui também tem que entrar. Ó lá. Tá certo, gente? Morou a jogada? Ó. Tá aqui. Aí. Tá vendo? Então tem eletricidade aqui. Certo? Tendo eletricidade entrando na placa. Certo? Marco. Oi, beleza? Então a placa tem que mandar para cá para os terminais. Certo? Então vamos testar aqui agora. Ele funcionando. Certo? Vamos pôr um pouquinho de água lá dentro. Nunca esquecer, né? Um pouquinho de água. Beleza? Agora sim. Agora sim. Agora nós vamos fazer o checkmate. Porque nós vamos testar a entrada do transformador. Se da placa vem vindo a eletricidade para o transformador. Certo, gente? Vocês viram que tem eletricidade que está entrando na placa. Certo? Então vamos lá. Vamos vermelho aqui. Vamos vermelho aqui. Aí. Aí. Tá funcionando, certo? Agora vamos ver aqui ó. Se está entrando a eletricidade aqui ó. Aqui na entrada Não está Certo gente? Não está Sendo que na placa Está entrando eletricidade Vou mostrar para vocês novamente Na placa Está entrando eletricidade Ele não está trazendo eletricidade para cá Quer dizer Que a placa precisa de conserto Ou na membrana Ou algum componente elétrico que tenha nele Certo? Já foi consertada Já tem um selinho aqui Tem um selinho ali onde foi consertado Certo? E essa placa está com defesa Beleza? Então é isso aí Agora vamos esperar uma outra oportunidade Para consertar essa placa aí Beleza? Fica com Deus Obrigado Valeu Valeu Então dá um like Dá um like e ajuda Marcos Messi Beleza? Obrigado